E Vitória tem pelo menos 50 pontos de risco de deslizamento de terra. No bairro da Penha, moradores estão apreensivos. Qualquer barulhinho e Dona Sônia já fica preocupada. É que a casa dela fica em um dos pontos que estão em alerta na capital, com risco de deslizamento de terra, por conta das fortes chuvas. Eu fico com medo, porque essa chuva aí todinha, eu falei, ai meu Deus, segura a ave, segura a minha casa, porque se a minha casa cair, eu não tenho para onde ir. Eu estou aqui na mão de Deus, porque só Deus mesmo vai ajudar nós. Estamos no alto do bairro da Penha, em Vitória. Por aqui, o perigo de deslizamento é constante, e pelo menos nove casas têm risco de desabarem. Várias casas estão em situação de risco, várias encostas, a passarela continua do mesmo jeito, a casa da Elvira continua quebrada, então o que a gente precisa é intervenção urgente do município, auxiliando aquelas pessoas que não têm para onde ir com o auxílio moradia, com o aluguel social, com a cesta básica, porque esse é o momento da prefeitura se solidarizar. Na madrugada desta sexta-feira, a encosta que fica atrás desta casa deslizou e atingiu a estrutura em cheio. O morador saiu do local e está na casa de parentes. A defesa civil interditou a casa. De acordo com a prefeitura de Vitória, 50 pontos da capital estão em alerta, com risco de deslizamentos. Vitória decretou situação de emergência. Choveu nos últimos 10 dias, três vezes mais que o esperado para o mês inteiro. A chuva foi suficiente também para destruir essa passarela que dá acesso aos moradores do bairro passarem de um lado a outro. Eles já pediram providências para a prefeitura, mas enquanto ninguém resolve, seu Evandro deu um jeito com madeira e portas. Essa chuva que deu, caiu o caminho que tinha aqui, a dona Tec, esse caminho para passar aqui o terreno dela, a prefeitura veio fazer uma escada aqui, até hoje não veio fazer, completar a escada aqui. Os moradores pedem o apoio das autoridades. O que a gente espera urgentemente é que a prefeitura envie técnicos para que a gente possa fazer encoste, possa fazer a ponte e dar uma qualidade de vida, que é isso que o morador quer. Olha, a prefeitura disse que não recebeu denúncia de risco de desabamento nem solicitação de abrigamento do bairro da Penha. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 988-184432.